Oi, pessoal! Aqui é a Maíra e hoje a gente vai conversar sobre tudo que vai lançar de fantasia esse ano aqui no Brasil. No final do ano passado, início desse ano, várias editoras anunciaram os livros que eles vão lançar, todos os vêm aí. A única editora que eu não vou falar aqui é a Plataforma 21. Eles geralmente lançam uma lista de tudo que vai lançar no ano seguinte, né? E eles lançaram no Instagram deles, só que todos que eles falaram são continuações. Então, a não ser que sejam continuações que eu estou muito empolgada pra ler, eu não vou mencionar aqui, tá? Vou começar então com os lançamentos da editora Literalize. Pra quem não conhece a editora Literalize, é uma editora nova que tem o foco em publicar livros de fantasia jovem e adulto. Eles publicaram no passado Feitiço de Espinhos, da Margaret Rogerson. E agora, no fim de janeiro, eles vão lançar Miragem, da Somaya Daoud. E eu li esse livro e eu gostei muito. Eu falei dele, nossa, em algum momento aqui no canal. E foi uma leitura muito legal, assim, muito inesperada, porque ele é um livro, acho que de fantasia, ficção científica, não sei dizer. Que conta a história de um planeta que foi invadido por seres alienígenas, né? Que, na verdade, que são humanoides. E essas pessoas são escravizadas, foram massacradas e suas culturas apagadas. Ou seja, ela faz uma analogia muito boa à colonização. E aí, a nossa personagem, por alguma razão, ela é muito, muito parecida com a princesa aí desse lugar que é responsável por esse império, né? Então, ela vai ficar no lugar da princesa pra proteger a princesa, né? Pra princesa não precisar se expor. Só que, com isso, ela vai aprendendo muitas coisas, né? Porque ela tá lá no lugar da princesa, então ela tá ouvindo as paradas, ela tá... E ela, obviamente, não quer tá lá, né? Ela foi arrancada da família dela. E ela é obrigada a ficar lá, porque a família dela tá como refém. Então, foi uma leitura que eu gostei muito, me surpreendeu bastante. E eles escolheram a capa mais linda pra publicar aqui no Brasil. Eu adorei que eles escolheram essa capa. E o livro tá em pré-venda agora. Esse ano, eles também vão lançar o outro livro da Margaret Rogerson, que é An Enchantment of Ravens. Esse é outro livro de fantasia único dela, ou seja, não tem continuação. O que é ótimo, né? A gente que gosta de fantasia, tá sempre procurando um livro que não tenha mais uma série pra gente entrar. Se você ler aquela história, acabou. Eu pretendo ler esse livro esse ano também. E outro que, quando eles avisaram que tinha comprado, foi um bafafado caramba, é o A Song of Wrath and Ruin. Que eu, honestamente, não sei muito a respeito da história, a não ser que foi super hypado lá fora. No grupo Companhia das Letras, a gente tem The City We Became, da Anne Ken Jamsen, autora de apartitação. A Anne Ken Jamsen agora tá sendo publicada em várias editoras ao mesmo tempo. E esse é uma história de mundos paralelos e se passa em Nova York, se eu não me engano. A Anne Ken Jamsen é uma autora super premiada de ficção científica. Já ganhou Hugo, já ganhou Nébula, já ganhou tudo que você possa imaginar. E esse livro dela, se eu não me engano, chegou a entrar em umas vendidas do New York Times. Um livro de ficção científica, também lançado pela Suma, vai ser É Assim Que Você Perde a Guerra do Tempo. É um livro escrito por dois autores. E eu já falei dele aqui nos meus melhores de 2020. Falei também no meu Maqui Fala. E ele é um livro epistolar que se passa num futuro, que a gente não sabe quando, onde, nem porquê, como aconteceu. Mas é a troca de cartas de duas assassinas de exércitos opostos. E elas começam a se conhecer através dessas cartas. No começo são cartas meio que pra jogar na cara da outra que tá ali, não sei o que, nananã. Mas aos poucos elas vão se entendendo mais e vão se relacionando de alguma forma. E ele é muito bonito, muito bem escrito, mas ele tem esse ar, assim, de que ele é meio etéreo. Você não sabe muito bem a motivação do mundo à sua volta, do que tá acontecendo. Não é um livro pra você esperar isso. Ele é sobre a relação dessas duas nesse tempo e espaço que a gente não sabe qual que é. Pela seguinte vai sair a continuação da duologia do Hank Green, que é uma coisa absolutamente fantástica. Vai sair o segundo, que é a Beautifully Full of Endeavor, que eu não sei como é que tá o nome em português ainda. Eu já li esse livro, esse livro com certeza entrou nos meus favoritos de 2020. Entrou aí no top 3. Foi uma ótima surpresa. E assim que sair aqui no Brasil, então eu vou falar da duologia pra vocês. Eu sei que tem gente que nunca pegou pra ler, nem sabe direito o que se trata. Enfim, quando sair aqui eu conto mais pra vocês, mas já posso adiantar que eu amei. E outro livro que vai lançar, que eu acho que tá sendo aguardado por muita gente, e eu tô curiosa pra conhecer, é o Realm Breaker, da Victoria Aveyard. Esse é, acho que, o primeiro livro de uma série nova dela, de fantasia. Pra quem não conhece a autora, ela escreveu o sucesso absurdo, que é a Rainha Vermelha. Eu não li Rainha Vermelha, porque eu sei que não é pra mim, que eu não vou gostar. Mas eu fiquei curiosa de ler esse livro. Então, talvez eu faça um eu li Victoria Aveyard pela primeira vez, lendo esse livro. Me diga nos comentários se é uma coisa que vocês se interessam. Eu acho que pode ser bacana. Mas também não faço ideia do que se trata essa história. Da intrínseca, eu só vi assim, que eu me interessei. Foi o Legendborn, que acho que é um livro também que muita gente tá aguardando. Eu sei que ele é um reconto de lenda arturiana. Então, poderia ser um que eu ia adicionar ao meu vídeo de livros inspirados em lendas arturianas. E eu vi o Igor falar muito bem desse livro. Então, é um livro que eu tô animada pra ler. Mô Branco anunciou que vai lançar, finalmente, Starless Sea, da Erin Morgenstern. Vocês sabem que eu amo esse livro, eu amo essa autora. Foi, com certeza, um dos meus favoritos de... Não sei nem ler mais quando que eu li. Mas eu sou apaixonada por como essa mulher escreve, por essa história. Ah, nossa, é maravilhoso. Enfim, eles já tinham comprado faz tempo, já tinham anunciado. Eles deram uma esperada aí, pra ver se ia rolar Bienal. Não rolou Bienal. Então, eles vão lançar esse ano o livro dela. E eu não posso esperar. Eles também vão lançar o Foundry Side. Esse é o primeiro livro de uma trilogia. E ele tem como protagonista uma ladra, que é contratada pra roubar um negócio. E, obviamente, o que ela rouba dá ruim. E pode mudar toda a concepção de magia do mundo. Vai dar ruim. Então, assim, eu acho que a premissa dele é uma premissa que eu já vi várias vezes. Mas não significa que como a história vai se desenrolar, seja isso, né? A Dark Side vai lançar o Mexican Gothic. Que é o livro também que eu ouvi falar muito bem. E o The Year of Witching. Que, inclusive, tava nos melhores do Goodreads Choice Awards. O The Year of Witching tem a ver com bruxas. E o Mexican Gothic. É uma história de terror gótico, não sei. E, por último, vamos à Editora Record, né? A editora anunciou muitos, muitos, muitos títulos em vários selos. E aí, eu separei alguns aqui que eu acho interessante. Alguns que eu conheço. Alguns que eu ouvi falar. Alguns que eu quero ler. E o primeiro deles é o Bint, da Nnedi Okorafor. Eu li o Bint. O Bint é uma novela. E foi uma novela muito louca, porque ela é de ficção científica. E a Nnedi, ela simplesmente te joga na história. Ela, tipo, é isso aí. Tenta entender. Ela não vai te explicar muito. Então, eu senti que a maior parte do tempo eu tava muito confusa. Eu não tava entendendo nada. E que eu precisava ler de novo, inclusive, pra entender melhor. Mas a Bruna, que leu as outras novelas. Que eu acho que é uma trilogia de novelas. Ela disse que você vai entendendo mais conforme você vai lendo os próximos livros, né? Então, eu acho que é uma coisa que eu tenho que fazer. Mas eu achei muito interessante, assim. É bem diferente, eu acho, do que a gente tá acostumado a ler, sabe? Então, eu acho que vale muito a pena a leitura. Da mesma autora, eles vão lançar o segundo livro de Nnedi. Que foi o primeiro, que é A Bruxa Cata. E agora eles vão lançar o segundo, que é A Cata Warrior. Eu não sei como é que ficou o nome em português. Eles vão lançar também o quarto livro da série de Uma Chama Entre as Cinzas. E eu pretendo reler os três primeiros livros, pra poder ler o quarto. Na verdade, eu só li o primeiro e o segundo. Então, eu pretendo reler o primeiro e o segundo. E ler o terceiro e o quarto, pra finalizar essa série também. Porque eu gostei muito. Tem um vídeo muito antigo aqui, de Uma Chama Entre as Cinzas, se você quiser ver. Mas foi um livro que eu fiquei apaixonada. Mas foi uma série que eu acabei deixando em stand-by. Porque ela tava demorando muito pra sair, né? A autora, ela... Obviamente, as séries vão ficando mais complexas. E vai demorando mais pra escrever, né? Então, a autora, acho que ela precisou de dois anos. O que não é muita coisa. Pra escrever o terceiro livro. E mais dois anos pra escrever o quarto. Então, eu acabei passando muitas outras coisas na frente. E não continuei a série. Mas eu gosto muito da escrita da Sabata Ri. E eu gosto muito desse mundo que ela criou. Eu gosto desses personagens. Então, com certeza, eu quero continuar essa série. Outro livro que eles vão lançar é Cidades dos Fantasmas. Que é o... Acho que é o primeiro livro Infanto Juvenil, da Victoria Schwab. Vocês sabem que eu amo muito a Victoria Schwab. Então, com certeza, esse livro eu vou ler e vou fazer vídeo a respeito. Esse vai ser... Acho que é uma trilogia. É o primeiro de uma trilogia. Eles vão lançar também o Hypadíssimo Cemetery Boys. Que é a história de um menino que ele acaba sem querer chamando. Acho que é um fantasma, eu acho. E... Dá ruim. É a única coisa que eu sei. Mas eu pretendo ler também. Vai lançar a trilogia meio que original da Holy Black. Dos livros de fadas dela, né? De fairies. De fados, que nem eu falo. Eu li o Canto Mais Escuro da Floresta. Que também faz parte de todo esse universo que ela criou, né? E tem também, que é o Príncipe Cruel. O Rei Perverso. E a Rainha do Nada, né? Acho que são... É, essa trilogia. E aí eles vão lançar a trilogia que, na verdade, foi escrita antes. Que corrobora aí esse universo. E eu tenho muita vontade de ler essa trilogia também. Vou lançar o meu queridíssimo, amado livro da minha vida. The Invisible Life of Eddie LaRue. Também da Victoria Schwab. E... Não vou falar mais nada porque... Enfim, é isso esse livro. E vão lançar também... Os Cem Mil Reinos, da N.K. Jameson. Esse livro aí tá no recorde há um tempão. Muito, muito, muito tempo. Mas, enfim, eles estavam adiando aí a publicação. E esse ano eu acho que eles estão lançando tudo o que eles não lançaram no passado. Eles estão botando pra fora aí. Tem muito, muito lançamento. Muita coisa legal de fantasia e ficção científica. Eu não consegui, obviamente, falar tudo. Eu não consegui cobrir todas as editoras. Mas eu falei das principais e das coisas que, enfim, tô de olho aí pra ler. Me digam aí nos comentários quais os livros de fantasia mais aguardados por vocês esse ano. E é isso. Uma boa leitura pra vocês. E até mais. Tchau, tchau.